Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje é dia de falarmos com o nosso DJ cobertor, o Carlão Para sabermos das últimas novidades sobre as suas aventuras Pelos mercados que vendem os tais vinis E pelas lojas de antigüedades Bom dia, Carlão O que é que nos contas? Bom dia, João Olha, conforme tínhamos combinado Tinha tido Fazer uma resenha do que se passou este verão E foi que Tive dois shows O DJ cobertor teve dois shows Um nos exteriores Lota com o Market E outro nos interiores Há muito pouco tempo No Clube União Até houve uma entrevista com o Paulo Segurado Que é um amigo E um excelente partidão Não pude assistir Estava fora de Portimão nesse fim de semana Estou muito a pé na minha E para hoje foi um convite assim Fora do comum Uma experiência ligada à luz negra E aos discos Eu para o efeito Para não estar sozinho E para as pessoas não se quedar É pá, isto é só coisas velhas Convidei um amigo Que também tem coisas mais velhas Mas não tão velhas Que as minhas E fizemos ali uma Coisas de meio idade Exato Umas mielas Assim como Pronto Do meu lado Música latino-americana Que é o meu Como é que dizer Mais ou menos A minha direção Sim Os meus maestros Andam todos ali Sim Nesse pós-guerra E pronto Aquela alegria Um bocado em termos de contraste Do que se passa agora Mas nem toda a gente Está ligada a este tipo de música Porque são músicas antigas Têm a ver com danças de salão Alguns delas Outras têm a ver com músicas tradicionais De países como o Peru O México O Brasil Também tem lá uns sambas Uns boleros Uns chachachás Mas acho que Resultou O caso da Neoparte É muito giro É um sistema Pronto Os negros E pinturas Pode ser Pode ser De outra maneira Eu o próprio Quando era mais novo Cheguei a fazer umas festas Também Com um amigo Com as psicadélicas Com uns desenhos Em papel de cenário Era malta das belas artes Portanto Conseguei fazer uns desenhos Engraçados Dá-me para improvisar E depois sublinhado Com Com Tinta Fosforiscente E aquilo Dava um efeito Incrível A mesma viagem Muito bem E este lado E este lado também foi Bastante especial E espacial E do lado Do lado do meu colega E parceiro Da ação Lá tivemos nós Com dois decks A mesa A mesa de mistura A mesa de mistura especial Pago para os decks De um jeito que também Desta vez consegui Arrumar um bocado melhor Os meus armários E a aparelhagem E a aparelhagem não foi abaixo A aparelhagem Este é vindo Cável Do outro lado Também está Um sistema de colunas Com muito bom som Está bem equipado O Clube União Investiu bastante em som É verdade Sim O nosso Soto tem estado A renovar Todo aquele espaço Como tem equipado O novo piano Exatamente Renovaram o piano Mandaram renovar Sim, sim Luzes Pintura Pronto Está impecável Olha E no que diz respeito À música para hoje O que é que tu sugeres? Olha Dentro de um dos discos Que passei Que é uma coleção Que eu Se pudesse Também os comprava Assim São discos baratos É tipo Os Super Êxitos Franceses Da Editora Vogue Dos anos 60 E eu tenho um Que adoro Que é o Super Colecção Canguru E o que aparece logo Na primeira Na primeira faixa É o senhor Argentino Também tem uma história Engraçada Morreu em 2019 É um cantor romântico Mas também De outras baladas E outras músicas Mais animadas Que é um senhor Chamado Alberto Cortez E esta música Chama-se Sucu 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 Então olha Para finalizarmos Com o nosso Alberto Cortez Argentino Com o tema Sucu Sucu Um carlão Um abração Até rima E até à próxima É sempre a rimar Sempre a martelar Sucu 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se está poniendo de moda en toda la capital Ele vai vender suku, 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 suku de boiada Ai, 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 negra bandida, suku, suku, suku de boiada Ele vai vender suku, 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 suku de boiada Ai, 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 negra bandida, suku, suku de boiada Ele vai vender suku, 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 suku de boiada Ai, 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 cosita buena Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM